A igreja estava totalmente despedaçada, as pessoas viam muito mais uma religiosidade do que a verdadeira Palavra de Deus. Então já havia aí uma grande barreira, um grande desafio que é a religiosidade. Como se não bastasse isso, a igreja surge em Jerusalém. Jerusalém, dominada pelo Império Romano, o maior, mais terrível império que a humanidade já conheceu. E a igreja nasce ali, dentro daquele espaço dominado pelo Império Romano. Então, religiosamente era um grande desafio, politicamente era um grande desafio e culturalmente era um grande desafio. Porque a igreja nasce dentro de um contexto cultural, onde nós tínhamos ali, além da cultura judaica, muito apegada a essas tradições religiosas, nós tínhamos também a cultura greco-romana, que apontava na direção da mitologia, da idolatria, do paganismo. E aí o Senhor ouça colocar a igreja dentro desse contexto e ela já nasce tendo esse desafio tremendo aí para encarar, para enfrentar. Os três primeiros séculos da igreja, irmãos, eram ganhando um crente e morrendo um crente, ganhando um crente e morrendo um crente, porque o Império Romano trucidava, de fato, a igreja. E quanto mais matava, mais nascia, mais matava, mais nascia, mais crescia, mais se convertiu. Ou seja, era a igreja encarando o desafio e Deus dando a vitória. A igreja encarando o desafio e Deus dando a vitória. Mas, pastor, como a vitória é se eles morreram, os grandes morreram, porque o Senhor não do chão...